A Mil Dicas traz para vocês uma nova coleção. Uma coleção para você aproveitar férias e festas. Então você que está à procura de um look maravilhoso para curtir as festividades de Corre Cor e regiões vizinhas, o lugar certo é na loja Mil Dicas Modas. Com peças modernas, cheias de estilos e confortáveis, estamos prontos para te atender nos momentos mais especiais da sua vida. Venha conferir as novidades e garantir seus looks para curtir momentos únicos com peças elegantes e confortáveis. Não perca essa oportunidade de se destacar usando looks exclusivos e maravilhosos que você só vai encontrar na loja Mil Dicas Modas. Com sua vasta experiência e dedicação à medicina, o doutor Fábio Nobre oferece um cuidado excepcional para sua saúde gástrica. Atendendo na renomada e moderna medical San Lorenzo, ele realiza consultas e exames fundamentais, como a endoscopia digestiva, assegurando uma boa experiência durante o exame e com muita segurança, além de oferecer um tratamento completo e eficaz. Agende sua consulta e seu exame pelo WhatsApp DVD oito oito nove nove oito meia nove meia meia dezenove ou faça uma visita presencial na rua Francisco Maciel, número 2414, no centro Deicó, Ceará. E tenham a experiência única em cuidados médicos. Doutor Fábio Nobre. Peixada do Zeca. Em Lima Campos você vai encontrar o que há de melhor na gastronomia nordestina. Eu falei Peixada do Zeca. Estamos localizado na rua Ilídio Sampaio, número 47, na entrada de Lima Campos. Então convido a você a vir se deliciar com os melhores pratos, com as melhores receitas, aqui na Peixada do Zeca. Qualidade e tradição tem nome. Peixada do Zeca. JM Soluções em Transportes de Icó. Uma empresa genuinamente Icó em si. Há mais de quatro anos no mercado de transportes, encomendas e passageiros. Trabalhamos com fretamento e turismo, encomenda de segunda a sexta, saindo de Fortaleza para o Icó, encomendas de segunda a quinta, saindo do Icó para a Fortaleza, e passageiros para a Fortaleza mediante agendamento. Siga-nos no Instagram, faça o seu orçamento sem compromisso, arroba encomendas JM, ou pelo nosso WhatsApp, 88997497567. JM Soluções em Transporte, rapidez e confiabilidade. Olá, clientes. Aqui na loja Duda Center Calçados, você vai encontrar tendência, conforto e muita modernidade, para você curtir esse forre-cor com estilo. E vocês sabem, pensou em conforto, durabilidade, novidade, pensou automaticamente na Duda Center Calçados. Aqui você vai encontrar rasteirinha, salto, papete, tudo para estar arrasando nesse forre-corre. A Duda Center Calçados, em parceria com a marca Visano, trouxe a nova coleção aqui para a nossa loja, lindos produtos para nossos clientes de Icó e região. Então, todos vocês estão convidados. Venha na nossa loja, conferir os nossos modelos, as tendências maravilhosas, para vocês arrasarem nas festividades de Icó e região. Aqui na Só Peças, você vai encontrar as melhores peças para a sua bike, moto e seu automóvel. Temos para vocês o melhor atendimento e, claro, o melhor preço da cidade. Lembrando a todos os clientes que temos uma grande parceria com o Paulista Car, realizando todo tipo de serviço para o seu veículo automotor. Estamos localizados na Avenida Prefeito Anísio, Pequeno Sampaio, centro número 114, próximo à ponte do Rio Salgado. Láve-os com sabor de hortelã, Olhos, cor de céu, pele de maçã. Sonho de mulher se descobriu e viu a ilusão que ainda não sentiu. O primeiro amor chegou, uma nova luz brilhou e ela se encontrou nesse sonho meu. Tímida, um beijo tímido ao louvar Mágica, a simples mágica de amar Se desviu da fantasia Se viciu de amor Se desviu da fantasia Me vestiu com o sonho desse amor Láve-os com sabor de hortelã Olhos, cor de céu, pele de maçã Sonho de mulher se descobriu Vivo a ilusão E viu a ilusão que ainda não sentiu O primeiro amor chegou Uma nova luz brilhou E ela se encontrou Nesse sonho meu Tímida, um beijo tímido ao louvar Mágica, a simples mágica de amar Se desviu da fantasia Se vestiu de amor Tímida, um beijo tímido ao louvar Mágica, a simples mágica de amar Se desviu da fantasia Me vestiu com o sonho desse amor Tímida, um beijo tímido ao louvar Mágica, a simples mágica de amar Se desviu da fantasia Se vestiu de amor Tímida, um beijo tímido ao louvar Mágica, a simples mágica de amar Se desviu da fantasia Me vestiu com o sonho desse amor Simbora! Boa noite, meus amigos! Coisa boa! Mais um programa Chechel e Amigos! Desde já, agradecer a todos vocês que estão aí do outro lado e hoje a gente tem muita alegria, hoje a gente tem Rony Vieira para cantar e alegrar vocês aí do outro lado da tela. Hoje tem muita coisa boa aqui no programa Chechel e Amigos! Deixa seu link Se inscreve no nosso canal Tá aí na tela aí Opa! Chegou! Estamos no Facebook TV Princesa do Vale Tá aí também Estamos no Instagram Arroba TV Princesa do Vale Tudo juntinho O nosso WhatsApp é 982154476 Lembrando que estamos sendo transmitidos pela ICOFM 104.9 A Princesa do Cerdão Alô, Vargas do Além Boa noite, Chechel Boa noite a todos telespectadores da Princesa do Vale No programa Chechel e Amigos Boa noite a você também que está assistindo pelo rádio, né, Chechel? No rádio, a galera do rádio Aquele abraço Você que está com o rádio nos ouvidos Fala, avó Pois é, Chechel Hoje o programa é repleto de atrações Dentre elas, Chechel Hoje nós vamos ter sorteios Uhum Vou mandar pra você aí Cuidado, né O baldo não Devagarzinho Opa Hoje tem muita coisa Olha, tem um bocado de sorteio aqui Hoje tem Sorteio da Ótica Casa das Lentes Que chegou arrebentando no igual Quem é a Voz do Além? Chechel A Casa das Lentes Inaugurou agora essa semana ontem, né Uma grande loja Trazendo muita novidade Dentro dela Você Na sua consulta E na compra do óculos Você vai ganhar Um óculos Ou um relógio Sem sorteio, né E o que é A Casa das Lentes Está oferecendo aos telespectadores Do programa Chechel Amigos Boa noite Está oferecendo Um lindo relógio, Chechel Eita Vou rogar o meu no mar Vou ganhar esse relógio O que mais? Tem também Galera maravilhosa Aí Ótica Tem galera da Prolá Também oferecendo Brindes do programa Chechel E Amigos Dois potes De silicone Para a galera Dois potes De que? Chechel Aí são potes de muito uso Porque vai para o micro-ondas Você esquenta Esquenta as coisas Muito utilizado Para a dona de casa Adoro Pelo menos minha ex-mulher Gostava demais Tu o que? Ex Certo Tão bonitinho Que dá vontade De mandar com ele De pendurado no pescoço Lembrei do meu netinho Agora isso é bom também Chechel Porque ela sacudindo na gente Nem fere É Olha O rosinha de marinho O amarelinho é de galileu E o que mais? Voz do além Tem também brinde É brinde da CMC Chechel CMC Ciclomotos Tá oferecendo aqui Uma câmera de ar Rapaz Hoje tem muita coisa boa No programa Chechel Amigos Brindes Da Ótica Casa das Lentes Tem também Galera da CMC E Também da Prolar Prolar Meu amigo da terra Rapaz O que mais? E como é que faz pra participar? Ah Como faz pra participar disso aí? Diga aí no chat Diga aí como é? Você vai lá no chat Chat Primeiro você vai no YouTube É Dá um like Hum Se inscreve em nosso canal Aperta o dedo aqui no negócio Tufo E aí você coloca a palavra Boa sorte Porque temos três passagens É Boa sorte E você estará participando A esses belos prêmios Relógio Câmera de ar pra sua moto E dois necessé Duas vasilhas necessé de silicone Pra você dar pra sua namorada Pra sua mãe Pra sua irmã Enfim Pra quem você achar que está Necessitando Ou então pra si mesmo É assim Bora menino Que hoje tem muita coisa boa Vamos cantar Rapaz Vamos conversa O cabarrado Agarrado com copinha de cana Limãozinho Oh Alô amiga roxa Tentei me proibir De pensar em você Como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra te amar Ah Meu amor Que raiva que me dá Madrugada Madrugada Solidão Parece estar vindo alguém Vejo alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Se quero bem Dizem que amar é sofrer Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra te amar Ah Meu amor Que raiva que me dá Madrugada Solidão Parece estar vindo alguém Viro alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Se quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Madrugada Solidão Parece estar vindo alguém Viro alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas se quero bem Dizem que amar é sofrer Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Sinta é solta aí Meu diretor Pensando em oferecer sempre o melhor para você cliente A DTO Center está de cara nova Investimos em novos ambientes e exceções Para deixar sua experiência de compra ainda mais agradável Além disso Ampliamos a nossa variedade de marcas e produtos Garantindo que você encontre tudo em um só lugar Vem nos visitar E confira as novidades Vem pra DTO Center Simbora rapaz Coisa boa É DTO Center E falando em DTO Center A gente quer ter o prazer de chamar aqui para os estúdios Da TV Princesa do Vale No programa Chefs e Amigos Eles Meu querido Paulinho A galera maravilhosa da DTO Center Chega aí Paulinho rapaz Microfone Boa noite meu amigo Chefs Boa noite você que está assistindo aí o programa Chefs e Amigos Dizer que é um prazer imenso estar aqui participando com vocês Para falar um pouco sobre a DTO Center Forre e cor está chegando né rapaz As novidades da DTO Center Para os clientes da DTO Center Fala aí Paulinho Isso mesmo Chefs A gente está com a nossa loja Fizemos agora há pouco né Uma reforma A loja está de cara nova E pensando em você cliente né Você que é nosso A nossa razão maior de existir né O nosso cliente A gente ampliou a nossa loja Trazendo mais conforto Mais qualidade também Comodidade Comforto Isso comodidade Comforto E também pensamos Em melhorar um pouco A acessibilidade né Isso Para o cliente em relação As suas compras Beleza As novidades Para o menino Para a menina Para os jovens Adolescentes Para o brincante Que vai brincar o forre e cor Muita coisa bonita Muita coisa bonita A gente está com Uma variedade imensa né Temos várias Coleções né Que a gente preparou Diretamente agora Para o período festivo né Inclusive Estamos com Marcas novas Como Fórum Mioche Podium Marizia Stalker São todas marcas Que a gente Tem qualidade E um preço bem acessível Paulinho Falando em coisa bonita Quem é essa moça bonita Que está do teu lado Essa moça bonita É a gerente da DTO Center No nome dela A doutora Raquel Prazer Um prazer Estar participando Desse programa Incrível Quero desejar Uma boa noite A todos os nossos amigos Telexpectadores Que estão assistindo Doutora Raquel É o que Da DTO Center Galera Quer saber A doutora Raquel Hoje ela desenvolve Um trabalho assim Junto com a gente Lá É uma assessora Uma assessora Uma parqueteira Isso É aquela pessoa Que faz de tudo Um pouco na loja né E também nos orienta Na hora de tomar decisões Aquele rapaz Que está ali Vem cá você também Que faz parte da DTO Center Como é o nome dele Esse aí é o Anderson Rapaz Está todo mundo aqui Da DTO Center Pessoal maravilhoso Bonito Que quer deixar você Elegante Bonito Por favor Que está chegando Vai até A DTO Center Não é isso Vai do além Isso mesmo Chechel Isso mesmo A gente pensou Pode falar Fala de coisa bonita Fala aí Sim Pensando nisso A gente melhorou também A nossa A nossa possibilidade De você estar comprando Fazendo a compra Da sua família Toda Num só lugar né Isso é uma das qualidades Que a DTO Center Está tentando oferecer Tentando não Oferecendo para você cliente E também A condição de você estar comprando Em até parcelando Tudo em até 10 12 vezes Como é? 10 12 vezes Ixi maria Olha aí negada 10, 12 vezes No cartão Que coisa boa rapaz Sem juros né Sem juros Sem juros Ninguém gosta de pagar juros Coisa boa Sim Pois é Meu amigo Bonito Até disse que vai comprar Roupa do Forricor lá E Jameson também Aliás Eu já estou lá Muito bem Sejam bem vindos A gente espera mesmo vocês Vamos soltar a coleção Do Forricor 2024 Solta aí meu diretor Por favor Por favor E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rapaz, que coisa linda! E pra falar de tudo isso, já está aqui do meu lado, doutora Raquel, fala aí pro cliente DTO Center. Pessoal, preparamos uma coleção incrível para o Forre Cor, né? Tanto na linha Slim, como na linha Plus Size, masculina e feminina. A gente teve muito cuidado em ofertar uma coleção que vista bem todo o nosso público. Para além da coleção do Forre Cor também, a gente oferece vestimentos para crianças, uma variedade de sessões e opções para vocês poderem se vestir bem. Andar elegante na moda, ficar bonito. Lógico, se você está comprando na DTO Center, com certeza, você vai ficar maravilhoso. Exatamente. E pegando uma deixa, né? Nesse período festivo, né? Que a nossa cidade oferece. Para além de uma coleção incrível, nós preparamos também um super sorteio. Tem sorteio? Sorteio. Rapaz, a DTO Center não é brinquedo, não. Vem para cá fazer uma visita. Ainda vai dar brindes, brindes presentes aos clientes. O que é essa caixinha aqui? O que é isso aí? Isso daqui, Chechel, é a nossa urna, né? Do nosso sorteio. A gente está preparando um sorteio incrível. O sorteio vai acontecer dia 14, no sábado do Forre Cor. A informação de um sorteio, certo? Eu pensei que você ia sortear agora. A cliente DTO Center, vai lá na DTO Center, não é assim? Para participar do sorteio é muito simples, né? Além de você comprar e andar na moda usando o DTO Center, você tem a oportunidade de ganhar o ingresso do camarote do Forre Cor. Ih, rapaz. Está lá, ó. Ingresso para o camarote no dia 14 de julho. É o primeiro dia, não. O sorteio vai acontecer... No dia, coisa boa. No sábado. E o ingresso é para o domingo, o último dia. A noite de Matheus Cauan. Está vendo aí, galera? TatiGel. TatiGel, show de bola. Você compra na DTO Center e ainda vai concorrer a ganhar o ingresso para o camarote. E outra coisa é compra a partir de qualquer valor. Não tem preço. O que você comprar na DTO Center, o ingresso é assim. Que bungo é tal, né? Para participar é simples. Exatamente. A voz do Alen está participando. Ih, rapaz. Eu vou participar também. Tu deixa um bilhetinho para eu? Ó, para participar é simples. Você só precisa comprar, fazer uma compra de qualquer valor na DTO Center. É, postar a foto no Instagram da gente e marcar arroba DTO Center, automaticamente você está participando do nosso sorteio. Coisa boa. Paulinho, satisfação te receber aqui nos estúdios da TV Preciso do Vale, no programa Chajar Amigos. Doutora Raquel, uma alegria receber vocês. O maravilhoso, como é o nome dele? Anderson. Enfim, família DTO Center, muito obrigado. Paulinho, cheguei para o teu, macho. Muito obrigado pela tua presença aqui, meu filho. Fico feliz pelo teu sucesso, fico feliz pelo teu empreendimento, fico feliz por você estar sempre se reciclando, renovando e trazendo o melhor para teu cliente, para a tua clientela. Valeu, Chachar. É um prazer nosso também. Um prazer imenso rever ele aqui. Vejo que você também está com um programa de muito sucesso. A gente tenta. E é isso aí. E dizer que o Paulinho, a galera da DTO Center, é parceira do programa Chachar Amigos em gratidão. É o que a gente fala de coração para ti. Valeu, meu amigo. Um abraço e sucesso, tá bom? Sucesso no Forreco. Muitas vendas. Galera, vem para a DTO Center porque a felicidade está lá. Você quer se vestir elegante? Vai, me vista na DTO Center e você também vai se vestir na DTO Center. Lembrando que... Que era exatamente isso que eu ia falar. Que o nosso amigo Chachar, a gente está vestindo também. Ele aqui na DTO Center, né? DTO Center. Todo mundo está vestindo DTO Center. Até a voz do além. Até a voz do além. Olha o Paulinho. Obrigado, meu irmão. Um abraço. Felicidade. Doutora, um abraço. Valeu. Simbora, menino! Joga fora então, se não é cedo. Se quer perguntar pro seu coração. Não tenta me esconder, me diz que é pra valer, me faz acreditar que foi em vão. As noites mal dormidas que passei, as minhas orações te abençoei. As vezes que sorriu. As vezes que sorri pra não chorar. As vezes que sorri pra não chorar, vendo tanta indiferença em seu olhar. Se você não me esconder, me diz agora. Se você não me quer mais, me diz agora. Joga fora todo amor que eu te dei. Que as vezes que chorar, eu te ouvi, te pedi pra não ir embora. Joga meu sorriso no chão, meu olhar com tanta emoção. Sem ter piedade, joga fora. Joga fora se você não quer mais. Me fala se você for capaz. Se tiver que ser, que seja agora. Desolhendo em meu olhar. Sem ter medo e sem chorar. Se tiver coragem, joga fora. Oh, saudade! As noites mal dormidas que passei, Das minhas orações, te abençoei. As vezes que sorri pra não chorar, vendo tanta indiferença em seu olhar. Se você não me esconder, me diz agora. Se você não me quer mais, me diz agora. Joga fora todo amor que eu te dei. As vezes que chorar, eu te ouvi, te pedi pra não ir embora. Joga meu sorriso no chão, meu olhar com tanta emoção. Sem ter piedade, joga fora. Joga fora todo amor que eu te dei. Joga fora todo amor que eu te dei. Me fala se você for capaz. Se tiver que ser, que seja agora. Se tiver que ser, que seja agora. Joga fora todo amor que eu te divertido. As vezes que chorar, eu te olhei, te pedi pra não ir embora. Joga meu sorriso no chão, meu olhar com tanta emoção. Sem ter piedade Joga fora Como fora se você não quer mais Como fora se você nunca faz Se viver que sempre seja agora Desolhando o teu olhar Sem ter medo e sem chorar Se tiver coragem Simbora menino Vamos falar do patrocinador da mesa É daqui que o programa hoje começou diferente, hein menino? Coisa boa Falar aqui da mesa Quem tá patrocinando hoje a mesa? O papelzinho não tá aqui Pode olhar aí Patrocinador da mesa Simbora Meu amigo Aquiles Grego Procurando o patrocinador da mesa E o patrocinador da mesa hoje É um patrocinador totalmente diferente É um cara com a oração E ele não precisa de script Para falar dele Que a gente fala Procurando o nome do patrocinador Aquiles Tá escrito no nosso coração A nossa gratidão A você e todo o pessoal maravilhoso Aqui do nosso ICÓ Que tá lá na cidade de Juazeiro do Norte Greco O nosso muito obrigado sempre Sempre por patrocinar A mesa com a gente Sempre tá junto com a gente E hoje o patrocinador do nosso querido Rony Vieira É o nosso querido Aquiles Greco Lá em Juazeiro do Norte Aquele abraço Aquiles Greco Simbora Vamos falar de Juazeiro Gás Qualidade que satisfaz É Juazeiro Gás E Lima Campos Com o fone 93788666 Ou 99315983 Em Oroz Na rua Custódio Nunes Sem número Com o fone 99104542 Juazeiro Gás Também é água mineral Juazeiro Gás Também é regulador de gás Aquele abraço Meu querido Juassi Ao nosso querido Cosmo Ao nosso querido Damião E toda a equipe Da Juazeiro Gás Qualidade que satisfaz É assim É Juazeiro Gás Também em nome de Frigo Arífrico Central Localizado da Benjamin Constante No centro do Icó O número é 281 O fone é 99115262 A organização é de novo E filhos O flamenguista mais joiado do Icó E região Menor preço Melhor qualidade Em carnes Frigo Arífrico Central Lembrando que todos os dias Tem frango assado No jeito Olha o tamanho do frango Tu é doido No preço Gostoso Com qualidade Lá no Frigo Arífrico Central Do nosso querido Novo Eu falei Frigo Arífrico Central Também em nome de produtos Lavane Linha completa em álcool Sabonete líquido Pedra sanitária E muito mais Está aí na tela Os produtos Lavane O fone é 99195151 Na organização Do nosso querido Haroldo Nunes Vanigna E família Abração meu querido Galeguio Nunes Produtos Lavane A família aumentando Para melhor Servir A toda a clientela De cor para todo o Brasil Produtos Lavane Também em nome de clube Ponte de Ferro O lugar de alegria Lazer e entretenimento Para você E toda a sua família Lembramos que temos Piscinas cobertas Com amplo espaço De estacionamento Privado e coberto Espaço infantil Para a criançada Brincar Lembrar que temos Peixada Galinha caipira Carne assada Famosa batata fatiada Moda da casa Em breve Em breve Estaremos inaugurando A nossa churrascaria O interesse Conjunto Delta Vizinho a Ponte de Ferro Com o fone 98893 8454 O Instagram é Clube Ponte de Ferro Na organização Do nosso querido Charlin Alô meu amigo Charlin Também em nome de Pedro Barreto Pneus Simbora aí Meu irmão Solta aí Bora cliente amigo Da Pedro Barreto Pneus Oferta relâmpago Ou enquanto durar o estoque Olha Pneus 175 75 Aro 13 Por apenas 315 Ou 4 vezes No cartão Se tiver dinheiro O negócio Baixa mais ainda Porque afinal de contas Estamos falando De Pedro Barreto Pneus Chega Aproveita Enquanto durar o estoque Pedro Barreto Pneus De cor Para você Menor preço Melhor qualidade Valeu, valeu Simbora rapaz Pedro Barreto Pneus Localizado Na Josefa Nogueira Monteiro 1601 No centro do Icó Do centro do Icó Com fone 35614976 Ou 99860025 Na organização Do meu patrão forte Franco Barreto Eu falei Pedro Barreto Pneus E quem tá aqui Com a gente Já rapaz É o nosso amigo Rony Vieira Alô Rony Fala aí Meu padrão Bora Xexel Boa noite Xexel Boa noite Rony Coisa boa Rapaz Como é que tu tá macho? Pai tô ansioso demais Vou fazer um forró macho Tu viu macho? Se tu tá Imagina o povo Que tá do outro lado Doido pra escutar Rony Vieira Mandando ver aí Dá um tostãozinho Da tua voz Rony Só uma coisinha Pra galera sentir A pressão De Rony Vieira Eita Acabou que canta Se segura aí Que já já Ele vai começar A cantar aqui E o bicho vai pegar Rony Vieira Show Churro de verão Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtido de boa Quando eu pedi Alguém pra Deus Eu queria esse tipo De pessoa Nós somos dois tristes E nunca serão felizes Tô com a sensação De que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio Eu conheço gente Eu conheço gente Isso fica mais claro Todo casal Que é Em volta de luto Tão feliz Fechado em língua Fechado em língua E a gente só briga Briga, 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 briga Tô com a sensação De que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio Quanto mais eu saio Quanto mais eu saio Quanto mais eu saio Fica mais claro Todo casal Que eu vejo Bem, beijo Tá bem, assunto Tá feliz Veja de língua E a gente só briga Briga, briga, briga Briga, briga Pra mim já deu Cansei de sentar um mundo feliz Menos eu Simba! Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Dia Um casal do lado Corrgindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô fazendo essa salda e escolhi errado Quem tá do meu lado Quando mais eu saio eu conheço gente Isso fica mais claro Todo casal Que eu vejo pra me junto Tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Tô fazendo essa salda e escolhi errado Quem tá do meu lado Quando mais eu saio eu conheço gente Isso fica mais claro Todo casal Eu vejo, beijo, beijo, desço Tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Eu cansei de ver todo mundo feliz Menos eu É da saudade Simba Programa Chachá, meus amigos No Sai Daí, no Cibula Comece ao Jajá, a gente volta JM Soluções em Transportes de Icó Uma empresa genuinamente Icóense Há mais de quatro anos no mercado de transportes Encomendas e passageiros Trabalhamos com fretamento e turismo Encomenda de segunda a sexta Saindo de Fortaleza para o Icó Encomendas de segunda a quinta Saindo do Icó para a Fortaleza E passageiros para a Fortaleza Mediante agendamento Siga-nos no Instagram Faça o seu orçamento sem compromisso Arroba Encomendas JM Ou pelo nosso WhatsApp 889-9749-7567 JM Soluções em Transporte Rapidez e Confiabilidade Peixada do Zeca Peixada do Zeca Em Lima Campos Você vai encontrar o que há de melhor Na gastronomia nordestina Eu falei Peixada do Zeca Estamos localizado na rua Ilídio Sampaio Número 47 Na entrada de Lima Campos Então convido a você A vir se deliciar com os melhores pratos Com as melhores receitas Aqui na Peixada do Zeca Qualidade e tradição Tem nome Peixada do Zeca Aqui na Solpeças Você vai encontrar As melhores peças Para sua bike, moto E seu automóvel Temos para vocês O melhor atendimento E claro O melhor preço da cidade Lembrando A todos os clientes Que temos Uma grande parceria com a Paulista Car Realizando todo tipo de serviço Para seu veículo automotor Estamos localizados Na Avenida Prefeito Anísio Pequeno Sampaio Centro Número 114 Próximo a ponte do Rio Salgado Um sorriso pode iluminar o seu dia Abrir posas e transformar vidas Na Clindonto estamos comprometidos Em proporcionar o melhor cuidado Para o seu sorriso Com uma equipe de especialistas Qualificados e tecnologias de ponta Oferecemos uma ampla gama De serviços odontológicos Agenda sua consulta hoje E descubra o que a Clindonto Pode fazer por você Venha renovar a beleza do seu sorriso Aqui na Clindonto Sejam todos bem-vindos A loja Duda Center Calçados Em Corpo Iniciamos o mês de junho Com ele vem a melhor época do ano Que é as festas juninas E aqui a gente está com várias opções em botas Para você estar arrasando em qualquer evento Em qualquer ocasião Com conforto, durabilidade, versatilidade Tudo isso e muito mais você encontra aqui Na Duda Center Calçados E o melhor Temos botas na promoção a partir de R$ 49,90 E não podemos esquecer dos nossos pequenos Aqui você vai encontrar modelos de botas infantis Tanto para menino quanto para menino Uma diversidade em modelos E essas aqui são todas as novidades Júnior traz o dia dos namorados E nós, Duda Center Calçados Preparamos muitas escolhas lindas Para você presentear quem você ama E você que gosta de presentear com aquele precinho Aqui tem grandes ofertas A partir de R$ 29,90 Vem conferir E nós, Duda Center Calçados Ficamos localizados na cidade de Icó Na rua Francisco Maciel E vale lembrar que dividimos suas compras Em até 10 vezes no cartão Sem juros Vem para a Duda Center Calçados A Mil Dicas traz para vocês Uma nova coleção Uma coleção para você aproveitar férias e festas Então você que está à procura de um look maravilhoso Para curtir as festividades De Corre Corre e Regiões Vizinhas O lugar certo é na loja Mil Dicas Modas Com peças modernas Cheias de estilos E confortáveis Estamos prontos para te atender Nos momentos mais especiais Da sua vida Venha conferir as novidades E garantir Seus looks Para curtir momentos únicos Com peças Elegantes e confortáveis Não perca essa oportunidade De se destacar Usando looks exclusivos E maravilhosos Que você só vai encontrar na loja Mil Dicas Modas Simbola menino Olha não esquecendo Você que está do outro lado Olha antes da gente chamar o Rony Vieira Olha vai para o chat Se inscreve lá Coloca lá Boa sorte Para concorrer A um relógio Um lindo relógio da Ótica Casa das Lentes O seu melhor ponto de vista É Mas você vai concorrer também A Câmara de A Da CMC E dois Cicomoto Ceará É E vai concorrer também A dois Duas NCC aqui Da Prolar Do Chechê Eu fico na dúzia NCC Eu gosto de dizer Dois potes multiuso Dois potes multiuso Isso É Esses aqui não quebra não Pode rogar para todo lado E eu garanto Não quebra não Coisa boa É Mais uma vez Repete aí Pode rolar Olha Esses grandes parceiros Que sempre estão nos ajudando A fazer Coisa boa Essas promoções Então Casa da Lente Vai nos presentear Ótica Casa das Lentes Isso Com um relógio Hum A CMC nos deu uma câmera de ar Só basta dizer Qual é a moto aí Você aprendeu o traseiro Tem aí Olha aí Rapaz É uma câmera de ar de moto Tá aqui Dianteiro ou traseiro Não dá para saber não Mas eu só garanto uma coisa É primeiríssima qualidade E a Prolar Nos enviou Essas dois potes multiuso Que pode ir no microondas Pode vir para a geladeira Pode ir no congelador A bicha não quebra O menino pode rogar e chutar Jogue 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 Olha aí Quebra não Pronto Garantido Que não quebra não Porque é Prolar Prolar só tem coisa boa Rapaz Simbora Olha Como foi anunciado Nas redes sociais A semana toda A gente quer ter o prazer De chamar para o programa Xaxé Amigos da sua TV Princesa no Vale Ele que veio no programa Andamari Deu um show aqui E a gente quer ter o prazer De chamar aqui Para os estúdios da TV Precisa do Vale Rony Vieira Chama Chega Rony Vamos embora Xaxé Meu irmão Coisa boa Como é que tu tá Machado Bom demais Segunda vez aqui Agora com você Eu vim aqui Vi você Vi você cantando Na minha casa Cheguei Vou ver esse cabo ao vivo E dando um show E agora com vocês Pouco papo E muita música Ele Depois a gente vai conversar muito Vamos falar com a galera Mas agora você Agora você vai mandar ver Galera Rony Vieira Solta o som Meu DJ Ô senhora Rony Vieira Rony Vieira Rony Vieira Viu? Ei Rony Vieira É pra vocês Alô galerinha de casa Eu é Princesa do Vale Programa Chechal Amigo Isso é Rony Vieira E você pede o meu amor Mas o que fazer não sei Com a menina que eu conheci Pode ser só confusão Ilusão no coração Mas não sei o que fazer Vem, 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 senhora Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Não consigo gostar mais de um Vem, 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 vem Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto E fico de paixão E de adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto E fico de paixão E de adoro Não é de casa, senhor E esse amor É impossível Esse amor É impossível E esse amor É impossível Esse amor É impossível Rony Vieira O nome dele é Rony Vieira Bora, Xé, Xé Xô É princesa do vale Rony Vieira, viu? Ei Simbora Kelly Lima Oh Oh, oh, oh Você pede o meu amor Mas o que fazer Não sei Então, menina Quando eu conheci Pode ser só confusão Ilusão do coração Mas não sei o que fazer Não sei Eu sei Se não entende O que aconteceu A menina hoje já cresceu Não consigo gostar de um outro Vem Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto E fico de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto E fico de paixão Então você diz pra mim assim Esse amor é impossível Esse amor é impossível Esse amor é impossível Esse amor é impossível Bora, Xé, Xé Aê É Rony Vieira Rony Vieira Meu filho O balançado é bom Rony Vieira Rony Vieira pra você, Xé Rony Vieira O balançado é bom Rony Vieira E aí Chega mais ele Rony Vieira Rony Vieira Mais uma, mais uma Bala, Miguel Rocha Isso é Rony Vieira E não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Onde você tá? Me diz aí que eu vou correndo Vem comigo, senhor Me perdoa, amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô Atende o telefone Por favor Amor O que é que custa você me dizer alô Alô Perdoa o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Silêncio Rony Vieira É show Show O balançado é bom Aê No programa do xe-xá Eu disse não custa nada você me atender Eu tô precisando falar com você Duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus Aonde você tá? Me diz aí que eu tô correndo Fica assim, ó Oh, perdoa o amor Se atrapalhei a sua vida Retorna, retorna, bebê Me atende aí, vai Vem, 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 vem Alô Atende o telefone Por favor Amor O que é que custa você me dizer alô Alô Perdoa o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer Baixinho, 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 baixinho Alô Atende o telefone E atende aí, viu Amor O que é que custa você me dizer alô Rodiviera Rodiviera Bora, xe xe Show E abraço do meu amigo Vem, abraço de divulgações Alô, Rodiviera Bora Chega mais Oh, 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 oh Encontrei em você, meu bem E toda vaquejada é assim O que? Tome forró e me mantê-lo Eu e você dançando a noite toda Meu perdidinho Bem agarradinho, viu? Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Tome forró Eu e você dançando a noite toda Meu perdidinho no teu beijo Beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Isso é tentar Ronda e Vieira Oh, 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 oh O seu olhar Paralizou meu coração Sua beleza é a mais linda E o teu cheiro Dominou esse vaqueiro Fiquei nas suas mãos Encontrei em você, meu bem O papo é feio que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada Tome forró e me mantê-lo Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo Beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você Tome forró e me mantê-lo Tome forró e me mantê-lo Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo Beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Dança forrózinha aí, menino Oh, 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 oh Eeeh, Eeeh, Eeeh Emanuel Migs, Aêh Simbora, Rony Veira Coisa boa, rapaz Rapaz, tu chega chegando Rony, tu vai sentar agora Vai consumir aí O salgado, aperitivo Um amigo Aquiles Greco Patrocinando a mesa do Rony Você fica aí, eu vou falar de patrocinadores E já, já A gente vai cantar e vai falar com a galera Um abraço, meu querido Aquiles Greco Que patrocinou a mesa do Rony Veira Aquiles, um abraço, meu irmão Um abraço a todos os amigos aí Meu amigo Venninildo O meu amigo Eu não tava no meio aqui É porque eu tava aí ficando na frente do homem Tá bom Um abraço, meu amigo Venninildo Meu amigo Aquiles Greco Sempre, sempre com a gente Aquele abraço greco Lembra que trabalhamos em nome de Mercantil Lima Onde tem atendimento, qualidade e bom preço Onde? Mercantil Lima Estamos localizados na Vó Francisco Marcel 2022 No centro do Icó com o fone 3561-4030 O nosso WhatsApp é 99817-9432 Na organização de pai, pais e filha Abraçar o meu querido Toninho, minha querida Georgiane Pessoal maravilhoso do Mercantil Lima Se embora Onde tem atendimento, qualidade e bom preço É no Mercantil Lima Também em nome de Sacolão Central Lembrar que temos frutas, verduras Ovos, caipira, queijos, condimentos Evas, paraxás e muito mais O endereço Avenida no Graciola 1120 no centro do Icó Os horários de funcionamento Segunda a sexta das 7 às 18 horas Sábado das 7 às 14 horas Domingo das 7 da manhã às 11 da manhã O fone é 9710-1429 A organização é de beta e família Eu falei Sacolão Central Também em nome de Paulista K Out Center Trabalhamos com motores, câmbios, suspensão, injeção, eletrônica, alinhamento, balanceamento Pneus para carros e muito mais O endereço, Avenida Prefeito Anísio Pequeno Sampaio O número é 94 no centro do Icó O WhatsApp é 99992-6684 Ou 99208-2945 Organização do nosso amigo Júnior Paulista Eu falei Paulista K Out Center Também em nome de Aflex Amortecedores Reciclando o Mundo Trabalhamos com amortecedores remanufaturados Para todos os tipos de carros Com a marca própria Estamos localizados na Avenida do Prefeito Anísio Pequeno Sampaio Número 94 no centro do Icó Com o fone 9992-6684 Ou 9950-8126 A organização Júnior Paulista e Luciano Aflex Amortecedores Também em nome de retífica de motores Paulista K Trabalhamos com retífica Usinagem em geral Recuperação e venda de cabeçotes nacionais E importados Nossos endereços Retífica 1 Na Avenida Anísio Pequeno Sampaio 97 no centro do Icó Com o fone 9992-6684 Retífica 2 Na Avenida Maria das Graças Com o número 2034 Próxima rodoviária de Russas O fone 999-555-4000 Na organização de Júnior Paulista Retífica de motores Paulista K Também em nome de Icó Realizando sonhos Na Icó Você vai encontrar os melhores aparelhos celulares De todas as marcas Com grande variedade de acessórios Preço e qualidade Só tem Você só encontra Na Icó O endereço Avenida Nugueracioli 316 No centro do Icó Próximo ao Banco do Brasil O fone 9916-8460 Eu falei Icó Realizando sonhos Meu amigo Jameson É porque o meu dedo é quebrado E o microfone fica caindo E minha azuria É boa demais Eu falei Icó Realizando sonhos É não, é? É sim Também em nome de Eletro Solar Soluções elétricas É, rapaz Reduz a sua conta De energia Em até 95% Com o melhor parcelamento De até 84 meses Com carências De até 120 dias Trabalhamos com as melhores marcas E temos Um serviço De altíssima qualidade Estamos localizados Na Avenida Prefeita Nisso Pequeno Sampaio 83 Ali na entrada do Icó Rapaz Bem pertinho da ponte O fone É 9498 70 68 Falar com Wagner Ou Glaube Edson Solicite seu orçamento Sem compromisso Eu falei Eletro Solar Soluções Elétricas Chechão Convidado um vídeo Que eu gostei demais Que vai dar um show aqui Estão marcando a data O Cabacanta Internacional Vai ser um programa De voz É Décnica explosiva Tombe É sim Rapaz Vicente Hoje estamos Vicente Com o nosso querido Rony Verrony Satisfação Rapaz Te receber Como é que você está Meu filho Estamos na luta Bem demais Assim a recepção Como é que não fica bem Diga aí Aquiles Greco Lá de Juazeiro Que sempre atende a gente Manda um abraço Para Aquiles aí Aquiles Greco Aquiles meu irmão Obrigado aí pela A recepção aqui Mandou o mel Foi ele que mandou o mel Foi sim Salgadinho Olha Aquiles É um cara fora de série Ele sempre sempre Ele apoiou a cultura De qual região Aquiles Greco Greco Aquiles Greco Tamo junto Tamo junto Um abraço E aí Rony Como está você Como é que está o shows Como é que está a vida Artística Rapaz Graças a Deus Tamo fluindo aí São João Tocamos bastante São João Adlei Época boa Galera Galera Tá comentando aqui Tu tem uma voz bonita Mas potente Isso é muito bom A gente tenta Tava falando aqui O pessoal já tava falando aqui No meu PV Eita Que canta Paraíbeabá Rony Vieira É de onde Sou natural de Poço Dantas No interior da Paraíba No interiorzão Já é divisa com Ceará E com Rio Grande do Norte No meio E Ribas da Serra Isso aí Tá bom lá Tá frio Frio Mas é bom demais Fui tocar uma vez Com o mestre dos teclados Eu tomei duas latinhas De pitula Que a negada rocha Muito pitula Eu gosto lá de pitula Rapaz Rony Quantos anos de estrada já Rapaz Tem um bocadinho A gente tá desde 2016 Nessa caminhada Eu dei uma parada aí Por conta da pandemia É um tempo Todo mundo Foi Foi um tempo Acho que uns dois anos De parada Foi mais ou menos isso aí Iniciei novo Mas eu desde Na outra vez Que eu vim aqui Com a Mário Expliquei Comecei novo Meu pai cantava muito Pé de Serra Como é o nome do papai? Raimundo Acho que ele deve estar assistindo aí Fazer uma pergunta Em disco Até quando tá com outros anos? Hoje eu tenho 22 É uma criança Viu, cara Pensa a Deus Maravilhosa Essa sua atitude De começar a ser Eu tinha vergonha de cantar Cabulado Hoje eu sou matuto Cabulado No sentido musicalmente falando Tu foi um caba Você é vergonha, né? Peteu a vergonha Acerto Foi, macho Acho que o véi Quando cansava Quando queria tomar um Aí dizia Bota o menino pra cantar A primeira música que eu cantei Acho que tu lembra do Dogeval O aviãozinho? Como é? O aviãozinho bonitinho Pra balançar Balançar Mas não cai Primeira música que eu aprendi a cantar O aviãozinho Cantei um pedacinho O aviãozinho bonitinho Pra balançar Balança Mas não cai Ninguém pode parar O aviãozinho bonitinho Pra balançar Balança Mas não cai Ninguém pode parar O aviãozinho Rapaz, o aviãozinho estourou Pois é, macho Coisa boa Rony O nome artístico Rony Vieira Ou é batismo Ou é artístico mesmo O Rony é meu O Rony é seu É, o Vieira Eu botei em homenagem A minha avó Coisa linda Inclusive vou mandar um abraço Pra ela aí Lucila tá lá Como é o nome da vovó? A vó Lucila Tá acamada A véia teimosa Mas bateu o pé Quebrou o pé Tá lá deitado Acho que ela deve estar assistindo Na hora dessa Dona Lucila Toma um chazinho de rumã Que vai desenframando E a senhora vai ficar A zero pulando no pé só Quer dizer, agora ela pula só no pé só Que o outro tá quebrado, né? É, daqui a pouco Vamos cantar uma música Que eu ofereci da ela, né? Eu pensei que tu ia mandar Ela tomar mais truiz Me truiz com leite Também é bom Dando no Silo, rapaz Deixei de tomar Meu remédio aqui também Ô rapaz Esse É bom Conceitou bem agora Só me lembro dos amigos meus Que bebiam muito Eu tinha música Que bebiam Ela dizia assim Não era eu não Ela dizia assim Hoje Foi o seguinte Nós não vamos beber não A gente só bebe Se nós se encontrar Aí o cara só andava Ali perto Perto ali da Paulista Aí Como é que o cara não se encontra Se o cara só O caminho aquele Você era lá em São Paulo? Não Aqui no Icoma Ah, macho Ainda bem que não era eu Quem gosta de beber Sempre tem uma desculpa Mas é Mas é bom É bom Eu particularmente Eu não bebo Por questão de saúde Mas É bom É desopilar Com controle também Claro Meu amigo Tetel Vai já tomar uma com a gente E Jameson também Tomou uma jala e marreu Nesse instante O ídolo O ídolo De Rony Vieira Que Rony Vieira Se espelha Se espelha em cantar Rapaz Era A última vez que eu vim aqui E a Rony Eu lembro Eu falei Não vou falar de novo Porque Eu acho que eu já Reformulei meus pensamentos Cheguei a conhecer pessoalmente Esses dias agora É o mestre Zé Cantor Cara Agora você falou A bandeira do forró Viu É um exemplo De ser humano Zé Cantor Zé Cantor É o cara Canta demais É uma potência vocal É rapaz É o discípulo De João Bandeira É a primeira Foi o primeiro Cantor de João Bandeira E Potência vocal Presença de palco Dispeça comentários Ah Falando em Zé Cantor Voz do Ale Estou vendo a hora Os braços deles Descolados Sovaco Vamos cantar né Bora Bora cantar Então se bora Satisfação Já já A gente fala com a galera do Youtube Que tá fervendo com a gente Se bora Chama Ximaria Rony Vieira Também é romantismo né De tudo Alô galerinha de casa Receba essa canção Com todo carinho De Rony Vieira e Xexel Pra vocês Se bora Cercaro de Geraldo e Carnal Vá Onde a máquina me leva Não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo que eu mais quero Já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara O nome dele é Rony Vieira Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O céu da ilusão O céu da ilusão que não se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu ensino Vai te encontrar E o coração da ilusão que não se acaba Desde a manhã de sol Entrando em casa Iluminando os criados das crianças Os momentos mais bonitos da lembrança não vão se apagar Ai, quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios e lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento que tua falta faz Ela sabe que eu tô falando dela E havia tanta mais o teu carinho Na vida que vida fez-se um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo quando eu voltar E quando eu voltar Vejo amanhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos da lembrança não vão se apagar Ai, quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios e lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Eu sou levado pelo movimento que tua falta faz O que é que eu sinto agora O que é que eu sinto agora Havia tanta paz do meu carinho Na despedida fez-se um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo quando eu voltar E quando eu voltar E quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Programa Chechel e Amigos O nome dele é Ronda e Vieira Chega mais Mais uma Mais uma Isso é maltrata Ave Maria E eu bebendo mel Aí até eu boto uma pressãozinha Aí o caba chega e faz Estou indo embora A mala já tá lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque o homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar Aí maltrata, viu, Marcos? É, Rondi! Você que destruiu a minha vida Você que machucou Meu coração me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque o homem não chora O que Rony não chora E aí? Estou indo embora agora Por favor não implora Porque o homem não chora Tu chora Depende do nível de alto É, Roleta! É, Roleta! É, Roleta! É, Roleta! Vamos simbola! Vai, você! Você foi a culpada Desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida A minha vida Você que machucou Meu coração me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque o homem não chora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque o homem não chora Eu estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque o homem não chora Tu chora ou não chora? Depende Mas tu disse uma palavra profunda Vamos sentar e conversar com o povo Você foi curto e grosso O homem não chora Já dizia um amigo meu Tetéu Que diz assim O homem não chora Depende da quantidade de pioca Que ele tiver no bucho É, macho É isso aí É verdade Estava tomando devagarzinho Até que não chorando Mas agora dependendo Se tiver sofrer Que nem um colega nosso ali É verdade Nós vamos aqui Ô, rapaz Olha quem está falando aqui O nosso querido Aquiles Greco Está falando assim Encontro prefeito O meu amigo Aquiles Greco Está assistindo O patrocinador da mesa O Aquiles Greco Fala, Voiduala Seu nome no sorteio Valdeci Borges Já colocou Fala aí Olha, Felipe Gondim Show Isaías Araújo Júnior Meu amigo Isaías Júnior Boa noite, Xaxé Boa noite Boa noite, Júnior Isaías Estou esperando você falar aí Lucineide, né? Lucineide Camar 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 Terra boa da Bahia Sempre está com a gente, rapaz Lucineide Um abraço Um beijo Sulamita Neves Minha prima Aquele abraço, rapaz Eliane Merlo Sempre com a gente Minha vizinha Maria Adriana Suárez Quem é? Eliane Merlo É minha vizinha Aqui com a gente também Didi Pastor Rapaz Meu amigo Didi De Lima Campos Irmão do Adão Produções Irmão do meu amigo Do meu amigo Titico Do Corrozinho Didi Pastor Aquele abraço Alex Alexandre Está dizendo aqui Boa sorte Está no sorteio Vai falar, né, Rony Mas eu vou falar Vou nem olhar aqui no YouTube Não, deixa pra tu mandar Manda os alôs aqui Do pessoal que já vem trazendo Mas aí, homem Que o pessoal O pessoal está falando aqui De muita gente Aqui tem uma ruma de gente Não está carregando aqui não, homem Correza, homem Acho que a internet Chechê Espera aí Manda um alô aqui Para nosso amigo Conceição Que está estreando A televisão dela nova De 50k agora De quê? 50k Não é nem 5k, não 50 polegada Aí tem 5k Eita, menina Aquele abraço A galera da Merenda Da Seição, Rony Está ao vivo com a gente Está assistindo lá Mandar um abraço A Merenda da Seição Todo o pessoal lá Maravilhoso E os clientes Assistindo a gente Lá na Merenda da Seição A Turma da Panelada Exatamente Manda a Seição Manda a Seição Descrever os nomes Dos novos funcionários Porque a gente só sabe Só de Reginalda Reginalda Toinha Irmã Toinha Irmã Toinha A mulher que tu China 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 e Denise E Careca E o meu amigo Véi O meu amigo Véi Esqueci o nome É Careca Que eu estou trocando É Careca E é porque é amigo dele É Careca, rapaz Abração Meu amigo Véi Poeirinha Rapaz Um abraço Meu amigo Poeirinha Eternas ondas Quanto tempo Temos antes Que votarem Aquelas ondas Cidade Alternativa Quem está com a gente O nosso querido Presidente Ednaldo Figueiredo Gigi do Arroz Está mandando Boa noite A galera chegando Fala aí Gigi Mandar o alô Meu sanfoneiro Está por aí Alisson do Acordeão Eita Sanfoneiro Meu nome dele é Alisson do Acordeão Alô Alisson Minha tia Zenaide Também está por aí Dona Zenaide Um abraço Dona Zenaide Rapaz José de Urismar Meu culpado Aquele abraço Meu irmão Lucas Renan Isso é Ronde Vieira É o produtor moral É o desenrolado Show de bola Isso é Ronde Vieira Antônio Rei Rei Show Parabéns Eliana e Melo Eden Maria das Neves Está show Primo programa Obrigado minha prima A galera lá de Oros No Igarói Rapaz Olha Angeliana Bemonte Franci Fran Divan Galdino Fran Divan Fran Divan O homem É em São Paulo É quem? Fran Divan Galdino É o Tecladista Lá de São Paulo Está em São Paulo Mas a turma aí Pediu um alô aqui Quase eu esqueci Mas eu lembrei Valdir Batista Está com a gente Alô Valdir Um abraço Do querido Valdir É o do Batista Com a gente também Um abraço Rapaz Alexandre Também com a gente Valdir Batista Mais uma vez Também Eliana Melo de novo O Tyson Amanhã tem programa Da Mari Que vai cantar Peraí Da Chechel Se agudei não Cristiane Ricardo Oliveira Aquele abraço Andréa Está aqui com a gente Viana Lá da minha rua Da Rua do Meio Onde o pau quebrou Abraço a todo mundo Que está com a gente Fátima Pinto Lá da minha rua também Da Rua do Meio Sempre está com a gente O Tony Bala Cantou aí Cabal Já cantou Gabriel Batista É o Gabis Batera A turma da banda Está todinha hoje aí Mas assistindo a live Vamos ver o seguinte Tem o nome dos cabos aí Da banda aí Gabis Batera Alô Gabis Batera Alisson do Acordeon Alisson do Acordeon O Ted Bass Ted Bass O baixista fera Guitarista Com o meu nome O guitarista está em falta Hoje não está aí não E o percussionista Lucas Meu parceiro Lucas Alô Lucão Cabasei Bom Rapaz Abraçar toda a equipe Da produção e da banda Do nosso querido Rony Vieira Aí César Da imprensa aí também É o menino das fotos aí Mas O cantor está até Com fotógrafo Alucidente É para você Não aguenta o coração Fala Eu fotógrafo Como é? Eu fotógrafo É tu É o sombra É o sombra Fala 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 Chechel Amanhã tem programa Da Mari Sim Chechel Quem será? Amanhã a partir das 19 horas Nós estaremos recebendo A Vanessa Cosmo Uma grande cantora Que eu conheci ontem É o top Viu? A mulher canta demais Amanhã cantando E a brilhantando E encantando No programa da Mari Alô Mari Um beijo no coração Minha querida Um abraço Mari Bezerra Amanhã tem programa Da Mari A partir das 7 horas da noite Francisca Zinalda Tá com a gente Eu Fala Ô Nona Francisco Um abraço Esse meu sobrinho Rony Vieira É show É coisa boa Rapaz Tony Bala Rapaz Um abraço Tony Meu querido Tony Bala Chechel Fala irmão Gabriel Batista Tá mandando um abraço O Batera Manda um alô aí Pro Grupo Os Fitness Manda um alô aí Pros caras aí Alô Fitness Que ele abraça O Grupo Fitness Lá da cidade É daqui do Icó É daqui do Icó É Ali os cabafitos Não Ser fitness é facinho É não É só o nome É você costurar a boca Pronto Não é só o nome E tu machado e cravo Tá no São São Foneiro Lucas Pedim Béis Tá lá também Diego Comandante Só a turma boa Tá por aí Lucas Olha Rosana Maria Souza Dias Do programa Tá ótimo Show demais Quem tá assistindo a gente Lá no Conjunto Beta É o meu amigo Miguel Rocha Cleide Rocha E toda a equipe Meu amigo Sombra Lá na cidade de Orocha Tá assistindo a gente E domingo Vamos estar lá no Orocha Chefe de Tico dos Teclados E Dudu Cantor Alô Dedea Segurança Alô Cleide O pessoal maravilhoso Lá do Do clube Beira Rio Fala Rosana Falou em água Falou no assunto Falou no assunto Que a gente não pega peixe Vou lembrar aqui Do meu amigo Cabo Chico Cabo Chico Lá do Estreito Cabo Chico no Estreito Tá com a gente Alô Cabo Chico Cabo Aveiro Quando você for aqui Ficar uns dias por aqui Vai lá no Estreito Comer te lá Cabo Chico Prepara o isopor Onde é? Diga pra mim aí Eu tenho um pensamento O povo diz que eu sou macumbeiro O Cabo ali fez Hum Hum É assim Hum Que Jameson Só faz dizer Mas não leva Tu vai Tu vai comer peixe Mas nós No Sítio Estreito Rapaz Não é exagerado não Mas o estilapo É do tamanho Dessa bandeja aqui Nós também é morto É grande É grande o estilapo E tu com o naraná Nem se fala É mesmo não É sim É verdade Eu tô falando É que nem coxinha Não é verdade sim Checheu Diga Pessoal aqui tá pedindo pra Rony cantar Vamos deixar o Rony cantar Vamos sim rapaz Com vocês Chega mais ele Vamos embora Vamos conversar mais ainda hoje Chega mais Rony Vieira Salto Sou meu DJ Chama Pra gente recordar Rony Vieira E aí Como é que é senhor E aí Galera que seja o Bosco Turma de Poço Tantas Paraíba Sim E ontem te encontrei Você estava tão bonita E demais Parecia até que nada aconteceu O jeito de que tá feliz De quem está de bem com a vida De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Ainda faz de conta Que não dá a pensar que não tem a vida Que não dá nem a vida com a vida com a vida que está Você pode ter o tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Cada cara dá pra ver no seu olhar Eu tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero viver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Eu tô fazendo falta Tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Falta pra você Eu tô fazendo dor, eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Falta pra você E ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu O jeito de quem tá feliz De quem tá de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Ainda faz de contar Que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz naquilo Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero viver na solidão Eu tô fazendo muita falta pra você Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Falta pra você É Rony Vieira Pra você O programa do Chechel e Amigo TV Princesa do Vale Chega mais Rony Vieira Mais uma Agora pegou prezado, viu? Eu sei que não Nossa história De amor Eu sei Não acabou Sei, foi sem querer Magoei você Mas quem? Mas quem chorou fui eu Por não escutar O meu coração Eu não podia imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara Na metade É você O meu amor O que passou Limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma Chega É você Eu sei Eu sei Mas sem querer Que eu Magoei Pra tu Você E não soube Escutar O meu coração Nem o meu amor Eu não soube Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo Fiquei com medo Mas hoje eu sei Te amo Meu amor Minha alma Minha cara Minha cara A metade É você O meu amor O que passou Limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma já é você Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara à metade É você O meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma já é você Porque eu te amo Minha alma já é você Eita Rony, rapaz A galera tá falando aqui A culpa é no chato O programa tá show O meu irmão falou O João Inácio Meu amigo Rui Tá lá em Quixadá Rui Barbosa É isso aí É Rui Barbosa Tá em Quixadá Assistindo O cara falando em Quixadá Pra rimar em Quixadá Você vai sentar E a gente vai falar Dos patrocinadores E já já A gente vai conversar Com o povão E já já A gente vai cantar Novamente Olha Lembra que trabalhamos Em nome de lanchonete O Boteco Coisa boa Temos os melhores salgados Os melhores sanduíches Da nossa cidade e região É sim rapaz A localização Avenida Nogueira Cioli Sem número No centro do Icó Em frente ao mercado público O fone é 9842-4200 Na organização Do nosso amigo Francinaldo Lanchonete O Boteco Desculpa aí O que eu saí Sei que Foi Lanchonete Aí Rapaz O caba aqui tem um Um caba pra Botar nós no lugarzinho Bem certinho É porque eu me buli O Rui Não que eu quero sair Aí Meu amigo Rui Pra não ficar na frente Do homem rapaz É porque tu gosta de ficar No segundo plano Segundo Segundo plano Lanchonete Lanchonete O Boteco Também em nome de KK Pneus Trabalhamos com troca de óleo Alinhamento Balanceamento Cambagem Temos aros esportivos Acessórios Desempenho Diário de liga leve O endereço ali por trás Do hospital regional Com fone 9713-6790 Na organização de KK Eu falei KK Pneus Também em nome de Sedução Confecção E serigrafia Sedução Confecção E serigrafia Olha lá Só lá Nós temos Fardamentos Para todas as escolas Municipais Estaduais E particulares Sim rapaz A localização É na Avenida No Graciola E no centro Do Icó Lembrar que temos também Fardas para a sua empresa São João já passou A Sedução fez Bastante roupas Para as quadrilhas Temáticas A localização Em frente ao Banco do Brasil Na Avenida No Graciola Com fone 9998-2613-33 Na organização Da nossa querida Lucinha Eu falei Sedução Confecção E serigrafia Também em nome de Treina Dos amigos Churrascaria Trabalhamos com Cervos Cervos PF Comercial Temos um amplo espaço Onde você e sua família Podem desfrutar Dos melhores Pratos da região Estamos localizados Na Avenida Nogueira Cioli Na Avenida Na Avenida Josefa Nogueira Monteiro Em frente ao fórum O fone 9967-7040 A organização É do nosso Querido Stênio O Federal Abraçar Meu querido Teleco Toda a galera Maravilhosa Do trailer Dos Amigos Também em nome de De Em nome de Farmácia Dona Maria Que a gente vem No descambar Farmácia Dona Maria Há mais de 44 anos Vendendo saúde Para Icó E região Localizado Na Avenida Nogueira Cioli 1156 No centro do Icó Com fone 3561-1175 Nosso What's 9997-1410 A organização É do nosso Amigo Genes Mar Eu falei Farmácia Dona Maria Há 44 anos Vendendo Saúde Coisa boa Em nome Em nome de J.F. Mota Home Center Alô Pedrão Fala aí Pedro Boa noite a todos O programa O programa Chechel Amigos É isso mesmo Estou aqui diretamente Da loja J.F. J.F. Mota Home Center A maior e a melhor De Icó E região E aqui Está faltando uma semana Para a maior festa Da região É isso mesmo O Forreco 2024 Pedro Mas o que tem a ver A J.F. Motorhome Center Com o Forreco Tem muita coisa a ver Você comprando 200 reais Você já concorre A 5 5 É isso mesmo 5 pulseiras Para o camarote Para curtir com a gente Todas as noites Do Forreco Comprou 200 reais Preencheu o cupom Bota na UNA Isso mesmo Chechel E amigo O nosso sorteio Será realizado Dia 9 Terça-feira Às 17 horas Pela página do Insta Está certo pessoal É com você Chechel Eita Meu amigo Pedro Olha aí Negada Presta atenção Na promoção Compre E concorra E ganhe A cada 200 reais Em compras Você irá Ganhar um cupom Para concorrer A 5 ingressos Para os camarotes Do Forreco 2024 Se você comprar Mil reais Você irá Ganhar 5 cupons 400 reais 2 cupons 600 reais 3 cupons 800 reais 4 cupons E por aí vai Se você Quanto mais você Comprar mais cupons Você irá Ganhar Para concorrer Essa super promoção Do Forreco Da J.F.Mota Home Center Desenvolve do Além Está aberto não Lembrando Chechel Que o O sorteio Será pelo Instagram Isso Instagram da loja Então você Não perca Vai lá Segue o Instagram da loja E participe Dessa grande promoção Da nossa J.F.Mota A melhor E a maior Loja de construção Da região De Icó Região O endereço Rua Francisco Marcel 1944 No centro Do Icó Com fone 3561 1489 J.F.Mota Home Center A maior E melhor loja De material De construção Da Região Lembrei agora De Lombardo Com esse R E aí Rony Rony Eu assisti Domingo no Parque Domingo no Parque Qual foi a criança Que não assistiu Domingo no Parque Eu assisti muito Rony O significado da música Para Rony Vieira Está aberto aqui O microfone do homem Está saindo aí? Está Diz Mas a música Para mim Eu acho que Hoje em dia Ela é presente Em todos os momentos Da minha vida Eu já Desde pequeno Sempre gostei Como você falou Com o papai Desde cedo Desde os 9 anos Que eu já escutava Até uma música Era a música Que eu queria cantar Que o Zé cantou Mas só que aí Você sabe que A gente tem que cantar Uma coisa mais atual E tal Para fazer um vídeo bacana Mas a música Eu acho que tu vai lembrar dela Que era da época Que eu sei Que ele já foi do João Bandeira Ele saiu do João Bandeira Para o projeto dele Isso Acompanha Desde pequeno Acompanha A história Agora com a internet Vai caminhão Vai rodando Não pare para nada Velocidade Não tem mais parada Ninguém imagina A saudade Que sinto agora Você mesmo Cheia a mulher Que eu amo Esperando por mim Na estrada Eu sou a solidão Minha companheira E no volante Pensando nela Eu canto assim E aí? Vai caminhão Vai rodando Não pare para nada Velocidade Não tem mais parada Eu ouço no rádio A mesma canção Dos braços da mulher Que eu amo Essa melodia A minha partida A gente ouvia E ficou guardada No meu coração Essa aí, macho Zé cantou Sou fã de mais do homem Bota o homem Para cantar com o macho Depois eu te mostro Eu fui conhecer Lá em Lastro Mas falei para os empresários Que eu não conhecia o cara Eles disseram Vamos conhecer hoje Rapaz É bom a gente ter Uma inspiração A gente ter um ídolo E você ter um ídolo De grande significância No cenário do forró Não estadual Nem nordestino Mas brasileiro Que Zé cantou É uma das bandeiras Forte Do forró Forte do forró Pode ter Essa certeza Para o cabo Contratar Rony Vieira Qual é o contato Fone? Contato é 83 981 80 1075 É só Dar um zap aí Ligar Instagram também É só entrar Tá aí Daí tá na telinha Bem Arroba Rony Vieira Off Instagram do Ombro Qual é? Já tá por aí Já tá lá Tá tudo Engatado É isso aí Sei que Lá no Ombro Lá eu travei Voltando no assunto Tu travou? Travei Acho que tu é doido É emoção demais Mas desde pequeno Eu lembro de um DVD Tu já cantou com ele Já cantou Aí travou Depois eu mostro Terminar o programa Mostra com os vídeos aqui Tem no meu Instagram A galera quiser olhar lá Cantei Mas o Zé cantou O homem recebeu a gente Com todo carinho lá Me deu conselho Escutou minha música Falou que vai gravar A música comigo Rapaz eu falando aqui Para o Zé cantou Tu já cantou com o homem Presta atenção Cantou Foi uma emoção forte Tu é doido Eu lembro da época Do DVD que ele gravou Acho que fui lá E Itapébussu Um negócio antigo Quando tinha aquele telão Não tinha tela de letra Deixei daqui E também tinha um telão Que focava Isso Jogava imagem Desse jeito Inclusive A pioneira aqui do Icó Que é a banda A banda do meu querido Manuel Bonfim Que é De Gênios Aí vem a moleca trivida Foda em categoria No tempo da moleca trivida Tinha os Os projetores E era futurista Quem tinha aquele negócio ali A banda Era show de bola Mostrava logo Mostrava as fotos Incrível Pois era Era realmente incrível Aquilo ali As pessoas Curtiam demais A menina quer saber Rony Vieira Solteiro Casado Rony Vieira É solteiro Olha aí A Renaní Maria O homem é solteiro Pronto Tá na pista Forre em cor Tu tava falando Pra mim Na interna Na Na externa Ali Por fora Tá com vontade De não Brincar Mas de cantar Forre em cor Né Oni Tá uma especulação Ainda não vou dizer De certeza Tá uma especulação Aí A gente não pode Confirmar nada Ainda até agora Né Mas Vamos ver aí Daqui pro final da semana Se pessoal Dá o ok Beleza Lô galera Organizadora do Forre em cor Leva o homem Pro show Rapaz Rony Vieira Daquele show No Forre em cor Galera vai curtir Com certeza Maravilhoso Se caso Concretizar Desejar Te desejar Toda sorte do mundo E que você Faça acontecer Como está fazendo Aqui no programa Se Deus quiser No Forre em cor Meu irmão Rony Uma emoção grande Que você teve Nesse ano já No ano de 2024 Assim Esquecendo Vamos esquecer aqui O Zé Cantor Né Eu acho que o principal Principal não Que a gente tem muito sonho É uma escada Vamos dizer assim Isso É degrau É degrau É degrau Mas eu acho que o que Até hoje Me emociona Às vezes eu fico em casa Às vezes eu começo a olhar assim Que eu sempre tive vontade De ter meu próprio projeto Minha própria banda E hoje graças a Deus Eu tenho Tenho todo o equipamento Graças a Deus Graças a Deus E cara Eu falo Que eu fui Tive que ir em São Paulo Você sabe a dificuldade Que é aqui no Nordeste Isso Tive que ir pra São Paulo Trabalhar no pesado Todo mês Ganhava aquele dinheiro E separava Vou comprar isso Esse mês Graças a Deus Fui comprando Eu sei que no dia Que eu terminei de comprar Tudo não Porque eu não tenho ainda Tudo que eu preciso Eu tenho o necessário Mas irá ter Isso É No dia que eu fui Falei assim Eu vou mandar agora pro Ceará Vou mandar agora pro Ceará Entrei em contato Com a transportadora Quando eu colocar as coisas Dentro da vama Eu já começo até os olhos Enxergar Fico lembrando Você vê de onde você saiu Uma conquista Pra ver onde você consegue chegar Pra mim Aquilo ali já foi Um sonho realizado É sim É como você está falando Degrau, degrau E Que Deus abençoe teus sonhos Agora a gente vai Cantar Porque o pessoal está cobrando Vamos cantar né Rony Vamos embora Simbora Rony Vieira Tá na madrugada Tanto tempo sem te ver Assaltado e tá machucado No peito Minha vida é solidão Vejo nossa calma Solta a falta do você Já tentei, já fiz E tudo pra esquecer Tá difícil dominar O coração E é Rony Simbora E no nosso quarto As lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume Que você deixou No lençol da nossa cama No desejo de poder de novo Te encontrar Marcelino Ver você se entregar Quero ouvir você dizer Que ainda me ama Solta a voz Rony O rei dizer que ainda me ama O rei dizer que ainda me ama Toma conta de mim Toma conta de mim Me envolve em seus braços Só você que não vê que a falta de você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Me ajude a viver Me ajude a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Toma conta de mim Me envolve em seus braços Só você que não vê que a falta de você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil de esquecer Rondivieira! Isso é Rondivieira! Show! TV Princesa do Vale! Branco no Chaché, amigos! Toma conta de mim, me envolve em teus braços Só você que não vê que a falta de você tá doendo bem Toma conta de mim, me ajuda a viver Eu te juro tá difícil de esquecer Toma conta de mim, me envolve em teus braços Só você que não vê que a falta de você tá doendo bem Toma conta de mim, me ajuda a viver Eu te juro tá difícil de esquecer Toma conta de mim Toma conta! Show de bola! Chega mais! Ei, menino! Essa é a vozinha! Tu tá vendo aquilo que chegou? Tá vendo aquilo que chegou? Sucesso do Viana, hein, eu acho! Tô acabando de escritura Dançava demais, agora eu não danço não E ei, amor! Eu vou te mandar um bis É bom! Com o valor da passagem da top Tô esperando a rodoviária Olha aqui, ei, amor! A minha casinha é simples E mais o meu amor é chique Já preparei o cuspuzinho, a luz de vela, a cajuída bem relada Eu vou te amar Vem pra cá E a minha rede tá te esperando E o armador faz REN, 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 REN O arrozinho da gente REN, 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 REN O arrozinho da gente REN, REN, REN O balançado! O balançado é bem gostoso O balançado é bem gostoso O balançado é bem gostoso Pra fazer o amorzinho O balançado é bem gostoso O balançado é bem gostoso O balançado é bem gostoso Pra fazer o amorzinho E aí amor, eu vou te mandar um Pix Com o valor da passagem da Top Tô esperando na rodoviária E aí amor, a minha casinha é simples E mais o meu amor é chique Já preparei o cuspuzinho, a luz de vela e também uma panelada Eu vou jantar, vem pra cá E a minha rede tá te esperando O amador faz rem, 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 rem Com o amorzinho da gente Rem, 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 rem E aí amor, o amor faz rem, 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 rem Com o amorzinho da gente O balançado é bem gostoso O balançado é bem gostoso O balançado é bem gostoso Pra fazer o amorzinho O balançado é bem gostosinho O balançado é bem gostosinho O balançado é bem gostosinho Pra fazer o amorzinho O caba de dança O balançado é bem gostoso Menino O balançado é bem gostosinho Eu lembro agora do amigo meu Mãe até nascido Ela disse tudo dança demais Carna de Jesus Show Diga o que foi que chegou, diga aí Aduvin, Aduvin Eu não acredito não Chegou, a merenda da aceição Mandou pra gente Aqui, nós vamos jantar Diga aí, Rodolene É não Trinchado com fritas Trinchado com fritas Arroz à greca A quem? À greca E um baiãozinho soltinho Ah, se Jameson estivesse aqui filmando de riba Que ele faz umas filmagens muito feitas Leve, leve, leva até a câmera Mas como o senhor for mostrar Assim, tenha paciência Se tu derrubasse esse bicho aí Eu pisava com os pés Tu já viu como é que é a colocação aqui Eu lhe pisava com os pés Merenda da aceição Mandando pra gente aqui Quando a gente terminar aqui o programa Vamos degustar A melhor merenda da cidade de Có Em região Merenda da aceição Agora em nova localização A gente já tava falando aqui Que se não chegasse Avenida Josefa Mogueira Monteiro Enfrenta o fórum Ou enfrenta a igreja É, a igreja lá A igreja Eu acho que é quando é agora Você vai rezar e depois vai comer E a gente já tava falando Porque ela deveria estar ocupada E se caso ela não trouxesse Nós iríamos pra lá É, rapaz Merenda da aceição Já tá garantida a janta do cantor Aí como é mais lá É toda hora Aberta 24 horas Como que é Merenda da aceição Todos os dias A partir de 6 horas da manhã Tá aberta Exatamente De segunda A sábado A sábado Domingo Ela vai comer peixada Domingo ela descansa Amanhã se eu descer pro sítio Eu vou passar lá Mas comer a panelada Panelada Buxada Carne de porco Figança Figo Ovo Calda de mocotó Cuscuz com carne de sol Tudo Lá é uma merenda reforçada mesmo Show de bola E de noite você ainda pode comer Os pratos alacartes Que são o que? A parmegiana Eu queria tirar uma dúvida aqui O nome é prato alacartes Ou alancartes? Alacartes Acho que é alacartes, né? Eu digo que é, macho Eu digo assim Aqueles pratos mais sofisticados Aquelas comidas mais Aí eu traduzo Aqueles que vem com a laminha É Com aquele negocinho pro Riba É creme branco Moio branco Moio parmegiana É bom demais Na verdade é só uma carne Temperada com moio pro Riba E as batatinhas Que chama fritas, né? Fritas O gourmet Isso E também tem a nossa macaxeira Ela tem a macaxeira lá Com queijo e oréntina Você disse que ela ia mandar a macaxeira Eu não tenho Preocupo que é selamente É É Mandou Mas mandou uma coisa gostosa Que foi a batatinha, rapaz Bom demais, bom demais Show de bola E aí? Vamos se despedir, né? Galera Ah, peraí, tem um sorteio Peraí, tem um sorteio, hein, macho? Tem um sorteio, hein? Tem um sorteio Tem um sorteio Tem um sorteio, hein, macho? Tem com os minutos? É porque assim Nós estamos hora, hora, marcado É Nós não falamos mais com o povo, rapaz Não, fica aqui mais Fica aqui mais Eu soltei com nós dois, rapaz Fica aqui, homo Eu não falei mais com o pessoal Mas eu vou aqui Eu vou falando com o pessoal aqui agora Enquanto... Vai do Alen Costa aqui Mandar aquele abraço a todos os amigos Que estão com a gente ali Aqui, rapaz Um abraço a todos vocês Meu irmão João Cuida, cuida Alucineide, né? Para você Eita, que sensão Sensão, sensão, sensão Sensão é show, rapaz Mandando um abraço bem especial A nossa querida aqui Marcando presença Andréia Lucineide Aparecida Rodrigues Show Vamos fazer o sorteio, né? Vamos sim, chachão Rony Se prepara Que quem vai pegar o primeiro papel É tu Lembra, chachão Que nós vamos começar pela CMC CMC Valendo a Cama de A Oi, tá cheio Pode pegar qualquer um aí E você pega Pode dizer quando tô olhando Não, pode Esse papel é tudo bem feito Pode ler aí, você lê aí, você lê aí, Rony Quem foi que ganhou a Cama de A Quem foi? Cidade Alternativa Meu Oi, foi Edinaldo Figueiredo Meu presidente Nosso presidente Edinaldo Figueiredo Ganhou, rapaz Cidade Alô, presidente Tu ganhou a Cama de A da CMC, rapaz Exatamente, chachão Agora nós vamos para os produtos da Prolar Eu vou tirar um aqui dentro Lê também Da Prolar Quem foi que ganhou as duas vasilhas da Prolar Quem será que ganhou da Prolar Lar, Lar, Lar Diz Peraí Não falo não Não falo não Quem foi? Olha aí, macho Olha aí, macho Mari Bezerra Pra Mari Mari Bezerra Foi você que ganhou, rapaz Dois potes Aí, Mari, você ganhou dois portas Dois potes muito inuso Dois potes muito inuso Amanhã tem programa da Mari Tem sim E a Mari Bezerra ganhou o prêmio da Prolar Mari Bezerra tá aqui E agora, chachão, nós vamos pra... Tu joga pra cima Porque eu sou goleiro e eu aparro Mari Bezerra, joga Joga pra cima Agora nós vamos sortear o relógio da ótica Casas das Lentes Ó, roga pra cima que eu pego Rogou Aqui Quem será? Quem ganhou o relógio? O meu rochado Oi, hein? Só pra saber Como é que eu sei? Tá embrulhado Né? Olha, se tiver o três Você vai pedir a música do Fantástico E o Cegado Cícero Reinaldo ganhou do novo, rapaz Ô, menino pra ganhar Cícero Reinaldo Cícero, ganhou o relógio, Cícero Tá aqui, Cícero Cícero Reinaldo, rapaz Sempre participa da nossa rádio Sempre participa Tá lá, presente E é porque hoje ele deve estar trabalhando Cícero, não me engano Mas já deu o oi dele Alô, Cícero Reinaldo ganhou o relógio Coisa boa Tá aí, tá aí no chão Pega, Cícero Reinaldo Cícero, amanhã você procura pra gente ir lá na Casas das Lentes Pra ela entregar o seu relógio Coisa boa Rodi, meu irmão Que alegria te receber aqui, meu filho Faz felicidade demais, cara Prazer enorme, estamos por aqui Agradecer aí o pessoal da Princesa do Vale Amiga Rivani A você, que no meio do esforço Pra abrir o espaço pra gente aqui Você sabe que a gente quer da música Que tá nessa batalha Sempre é bem-vindo um espaço como esse, né? Cara, eu queira fazer aqui um convite E se Deus quiser, vai dar certo A gente, na outra semana Receber uma banda não deu certo Mas a TV Princesa do Vale tá se organizando Pra fazer um acústico melhor Pra isolar E quando estiver pronto Eu queria que você viesse aqui com a tua banda Se Deus quiser, a gente marca Organiza certinho Por enquanto não dá pra receber banda Porque tem que fazer só o isolamento Do acústico Mas quando estiver pronto Eu quero que você retorne aqui Com a tua banda Porque eu quero conhecer a tua família A galera da banda Pessoalmente Que com certeza a energia é positiva E mais positiva será Ao vivo Te desejar Toda a felicidade do mundo Desde já pra ti Que teus passos sejam Guiados por Deus Que Ele abençoe você Sua família A tua avó E a gente cantou uma música pra ela Isso aí A venha tá lá Como é o nome dela? Dona Lucila A tua mãe Dona Raimunda Teu pai Raimundo Teus irmãos Saúl e Aja também tá aí Toda a tua equipe Toda a galera boa lá que tá Tão assistindo a gente Falar muita gente Falar Sintam-se todos abraçados E vocês sabem Que eu considero demais vocês A minha banda É mesmo que ser família minha Maravilha Eu acho muito importante Usar a banda como se for uma família Pra estar todo mundo ali Unido Interagindo Eu acho bacana demais Que Deus abençoe os passos De cada um de vocês Que Deus abençoe A tua mente Que o sucesso Chegue até Bata na tua porta Porque Faça a tua parte Que o sucesso Vai chegar Não adianta o desespero De correr atrás Que ele vai chegar E que Deus abençoe Que esse sucesso chegue Que você brilhe E brilhe mais ainda Meu irmão Satisfação Então obrigado Xaxel Um beijo mais pelo espaço O cara que tá bem Desde pequeno Acompanho o YouTube Macho Assistia ali no YouTube Escutava no palco MP3 Você vê como que é velho Esse negócio Escutava demais Ah tô bem velho Já tem um rodo em janeiro E a gente já tem 32 anos De estrada já E uma longa jornada já Com o Maestro Tico E com outros parceiros da música Como o Tico Preto O LJ A gente já vem Numa caminhada grande Mas é isso aí E obrigado por nos acompanhar Sucesso pra nós todos Com o seu programa Que é maravilhoso aí Uma audiência bacana O pessoal interage junto Eu acho bacana isso aqui Aquiles Greco Promoveu aqui a tua mesa Abraçar os amigos Aquiles Greco Quando é que ele vem no Icó Macho? Rapaz Ele não tem hora Acredito que ele venha Aquiles Quando você viesse Caso você venha ao Forricor Estenda o convite Não a mim só Mas saber ao Rony Que ele virá de lá Vem com todo prazer E nós fazemos uma resenha Toda hora Uma resenha Pode vir que a resenha É nossa conta aqui Demorou Tá marcado Caramba Prazer e satisfação Mais uma vez Um abraço a toda tua equipe A tua banda E que Deus abençoe Cada passo na tua vida Profissional e pessoal De coração Que eu te desejo meu filho Que agradeço pelo espaço E vamos cantar a saideira Próxima terça-feira Voz do Além Programa Chechel e Amigos Está reprisando O programa do Rony Vieira Vem o próximo terça-feira De reprise Programa Rony Vieira Porque afinal de contas Próxima terça-feira O Recor Está em festa É Forricor Então a gente vai dar um tempo Galera vai curtir o Forricor E próxima terça-feira Você que está do outro lado Vai curtir a reprise Desse camarada Nota Mil Que deu um show aqui No programa Chechel e Amigos Na TV Princesa do Vale Rony Vieira Vamos levar a saideira? Vamos? Vamos lá Vamos embora Olha a saideira O nome dele é Rony Vieira Eu roubo a Manu aqui É quebradeira Olha a saideira E de cabelo preto De chapéu e bota Outro jeitinho que vaqueiro gosta Diferenciada Isso é que é mulher Corrindo vaquejada Dança o forró e pôr na tré Olha que maravilhosa Ha, ha, ha Bonita e cheirosa Ha, ha, ha Com boca gostosa Ha, ha, ha Eu tô na bebaqueiro Pra se apaixonar Maravilhosa Ha, ha, ha Bonita e cheirosa Ha, ha, ha Com boca gostosa Eu tô na bebaqueiro Pra se apaixonar Onde vida O balançado é bom É, Rony Rapaz, eu dansei Oi, acho que eu não sei Deu Eu saio, é só balando Fica assim, ó Rony Eu decidi cabelo preto De chapéu de bola Com o jeitinho que vaqueiro gosta Foi diferenciada Isso é que é mulher Corrindo vaquejada Dança o forró e tró, madré Fui maravilhosa Ha, ha, ha Bonita e cheirosa Ha, ha, ha Com boca gostosa Ha, ha, ha Eu tô pra ver vaqueiro Não se apaixonar Foi maravilhosa Ha, ha, ha Bonita e cheirosa Ha, ha, ha Sua boca gostosa Ha, ha, ha Eu tô pra ver vaqueiro Não se apaixonar Chama Valeu, valeu Chama, chama Bonita e cheirosa Está pensando em construir ou reformar? Em nossa cidade você pode contar com a Pereira Construções Aqui você economiza de verdade E encontra tudo em um só lugar Contamos com materiais elétricos, hidráulicos, tintas e vernizes, ferragens, ferramentas, forro de PVC e variedades em geral Ainda parcelamos suas compras em até 10 vezes no cartão O que está esperando? Faça já o seu orçamento pelos telefones DDD 88 9 9830 83 38 Ou 3561 10 17 Estamos na rua Francisco Maciel, número 2189 No centro de Icó Na organização Laucimar e Marta Pensou em construir ou reformar? Pensou Pereira Construções E aí? Que tal zerar a sua conta de energia? Isso mesmo Chegou em Icó, Ceará e toda a região A AG Energia Solar e Soluções Elétricas Com a implementação de energia limpa em toda a nossa região E com um sistema de energia solar fotovoltaica Deixe de pagar contas infinitas e gere a sua própria energia Fazendo mais economia no seu bolso e respeito ao meio ambiente Proque a sua conta de energia elétrica pela parcela de energia solar A AG Energia Solar tem valor diferenciado Pois o nosso kit solar tem preço direto da fábrica Parcelamos em até 12 vezes 6 juros no seu cartão de crédito Tudo isso para facilitar o seu investimento e a instalação é imediata Está esperando o quê? Ligue agora e faça o seu orçamento sem compromisso Nosso telefone para contato e WhatsApp é 88996082232 ou 88999106120 Conte conosco e vem para a AG Energia Solar e Soluções Elétricas A Mil Dicas traz para vocês uma nova coleção Uma coleção para você aproveitar férias e festas Então você que está à procura de um look maravilhoso Para curtir as festividades de Corre Cor e Regiões Vizinhas O lugar certo é na loja Mil Dicas Modas Com peças modernas, cheias de estilos e confortáveis Estamos prontos para te atender nos momentos mais especiais da sua vida Venha conferir as novidades e garantir seus looks para curtir momentos únicos Com peças elegantes e confortáveis Não perca essa oportunidade de se destacar usando looks exclusivos e maravilhosos Que você só vai encontrar na loja Mil Dicas Modas Um sorriso pode iluminar o seu dia Abrir portas e transformar vidas Na Clintontos estamos comprometidos em proporcionar o melhor cuidado para o seu sorriso Com uma equipe de especialistas qualificados e tecnologias de ponta Oferecemos uma ampla gama de serviços odontológicos Agenda sua consulta hoje e descubra o que a Clintonton pode fazer por você Venha renovar a beleza do seu sorriso aqui na Clintonton Em Ico, você pode contar com a Louro Tintas Tecnologia em tintas automotivas Anote aí os nossos telefones e WhatsApp DDD oito oito nove 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 dois vinte e seis oito meia oito sete Ou nove nove meia trinta e três oito quatro nove nove Louro Tintas Automotivas Tchau, tchau, tchau